A consultoria do SEBRAE, que a gente chama de consultoria na empresa, é uma consultoria mais pontual. São para dúvidas específicas do empresário. Então, a gente geralmente é feito um diagnóstico antes com o cliente para entender essa necessidade dele. E desse diagnóstico, a gente elabora uma proposta. E essa proposta, elas são temáticas. Então, são em cima de alguns temas, como finanças, marketing, jurídico, gestão de pessoas, processos. Tudo vai depender da necessidade do cliente. Como a gente falou, é personalizada, ela vai focada na dor do empresário. Então, a nossa consultoria, ela vem de auxílio. Então, a gente orienta e acompanha. A gente elabora um plano de ação junto com o empresário para acompanhar ele para um determinado período. Estamos aqui na fábrica do Seu Antônio, a fábrica Camilote Alimentos. Por enquanto, a fábrica ainda está na fase de obras. E o Seu Antônio, a gente auxiliou ele aqui na fábrica na parte de processos, na parte de layout. E, assim, a gente vê que o sonho dele está sendo realizado. Então, dentro dessa consultoria, a gente conseguiu dar um olhar melhor e um acompanhamento mais focado para o empresário. No caso, o Seu Antônio, o outro empresário que a gente também atuou no Walter foi trabalhado a partir de fluxo de caixa. Além de auxiliar ele na elaboração do seu software. Porque ele também utilizou do conhecimento do Sebrae para a construção de um software para a empresa dele, para ele poder comercializar. Então, ele aprendeu um pouco mais sobre a DRE, fluxo de caixa, a parte também de processos. E foi algo bem pontual que auxiliou muito o Walter, a empresa SoftSan. Foi por questão de eu querer industrializar essa carne louca. Que é uma carne defumada e ela vai se sentir como um escabeche. Eu tenho comércio, né? Mas eu não tinha noção de como controlar isso tudo. Então, eu procurei ajuda ao Sebrae para como eu desenvolver. Tanto na industrialização como na comercial. Eu tive total assessoria do Sebrae em tudo. Desde o layout, na construção do custo do produto, até chegar no consumidor. É interessante que a gente crie um ciclo de amizade. Eles são tão carismáticos que deixam a gente com total liberdade de perguntar, de questionar. Eu indico, não. Eu aconselho não fazer um nada sem uma consultoria do Sebrae. Porque no começo eu estava tentando fazer com o meu conhecimento. Aí, quando eu fui no Sebrae, eu vi que eu não tinha conhecimento nenhum. Se eu fizesse do meu jeito, eu ia dar o tiro no pé. Eu não... a empresa ia nascer quebrada. O meu conselho é procurar o Sebrae para que eles consigam dar o norte para o negócio. Hoje a gente tem aqui o software que a gente desenvolve. E a gente tem as ferramentas dentro do sistema para ajudar os varejistas, os empresários a estar gerenciando o seu negócio. E a gente sentiu a necessidade de estar contratando o Sebrae justamente para estar ajudando a gente a desenvolver essas rotinas dentro do sistema. O consultor Wagner veio até aqui ao nosso escritório para a gente estar debatendo alguns assuntos, principalmente a parte financeira, que a gente estava um pouco carente de algumas informações. A gente precisava ali de alguma ajuda. Poder estar desenvolvendo isso dentro do sistema. A gente até tinha. Porém, faltavam algumas coisas ainda para ficar de uma forma mais assertiva. Porque é muito importante você saber como gerenciar o seu negócio. Não trabalhar no achismo, achando que está fazendo certo. Na hora que você vê, você está fazendo tudo errado. Você não sabe nem formar um simples custo. A nossa cidade aqui tem a associação comercial que traz o Sebrae para perto dos empresários. Usem essa ferramenta que tem tão próxima da gente. Usem essa ferramenta que o Sebrae está disponibilizando para a gente.